Olá meus amores, meu nome é Mayara e dessa vez eu vim falar sobre uma série, uma minissérie. Bem, eu não sei ao certo de escrever, mas eu só sei que essa série vai te deixar com muita raiva, com muito sentimento de injustiça, mas ao mesmo tempo é uma série que merece ser assistida, até mesmo por ser baseado em fatos reais, ou seja, eu estou aqui para falar sobre os olhos que condenam. Antes de começarmos mais o vídeo, quero fazer aquele pedido que eu sempre faço, segue o nosso canal, curte aí meu vídeo e principalmente aciona o sino para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que chega por aqui. Olhos que condenam, na verdade foi uma minissérie que eu demorei a assistir, porque é drama. Não que eu não goste de drama, mas você assistir um drama realmente é pesado, você assistir um drama baseado em fatos reais que passaram-se muitos anos e até hoje as pessoas estão sofrendo com as consequências desse ato que foi há 30 anos atrás, é algo muito pesado. E principalmente quando lida com política, com racismo, com abuso policial e principalmente com o futuro de jovens que poderiam ter sido completamente diferentes se não fosse o pré-julgamento que sempre existiu naquela época, que vem sendo melhorado, mas ainda não é um dos melhores. Que acontecia muito naquela época, que não diminuiu tanto nos dias de hoje, mas que faz a gente abrir nosso pensamento e rever o que de fato é real, o que de fato não é real. Será que a gente é realmente forçado a acreditar na realidade imposta nos jornais, nos tribunais? Ou será que existe toda uma outra história por trás disso tudo, uma parte da história que não foi contada? E na verdade, essa parte da história que não foi contada, ela aparece muito bem nessa minissérie e ela está espetacular, porque são quatro episódios que você vai sentir muita pressão, muito nojo, muitos sentimentos assim que vão te fazer despertar o seu lado humano. Mas que é uma série que apesar de mexer muito com o seu sentimento, é uma série muito necessária para a gente poder estar atento e não seguir aquele pré-julgamento já estabelecido. A gente abrir a nossa visão para outros pontos de vistas. E para mim, os olhos que condenam, ele foi um impacto muito forte e ao mesmo tempo ele foi algo que me fez não acreditar em tudo que eu... Não que eu não acreditasse antes, né? Eu sempre fui uma pessoa de não acreditar muito. Mas a série me ampliou ainda mais essa visão de eu quero acreditar, mas você precisa me dar bases para acreditar, eu preciso ver o outro lado, eu preciso também entender toda a circunstância, tudo que estava envolvido, a forma como os jovens foram interrogados. Então assim, a série, ela conta a história dos cinco do Central Park, que na verdade agora são os cinco exonerados, já que o verdadeiro culpado pelo estrupamento, pela tentativa de homicídio da jovem corretora, corredora que passava pelo Central Park realmente assumiu a sua culpa. O que de fato é muito bom, é muito bom, mas a série vai além disso. Ela não mostra não só a preocupação da polícia, realmente teve uma forçação de barra em querer achar o culpado, não estou dizendo que eles não fizeram errado, mas ao mesmo tempo é bem nítido que foi forçada a barra para que eles assumissem a culpa, e mesmo com tantas provas que mostravam que eles não eram culpados, sem mostra de DNA, sem nenhum artifício, nenhum mecanismo judicial que comprovasse a presença dos cinco naquele local, eles foram condenados. Uma das coisas que essa série mostra é o quanto um pequeno ato de injustiça pode modificar toda uma vida, e essa parte dessa série que mostra a modificação da vida, alguns foram para reformatórios, outros, por ter 16 anos, foram para penitenciária, então assim, é muito chocante, é muito forte, mas também é muito necessário, porque a gente precisa entender porque o racismo, apesar de ele não ser tão violento como era antigamente, como é algumas vezes que nós vemos nos noticiários, ele ainda persiste, ele ainda existe, e ele ainda é alimentado. É uma série muito forte, é uma série muito dramática, mas é uma série muito necessária, para que você possa abrir os seus olhos e enxergar além daquela figura pública, além do policial, além da mãe de um condenado, aonde a gente possa realmente avaliar tudo que está em jogo, que não é só o estrupo, que não é só a vida dos cinco jovens, mas também toda a cultura que vai se formando ali em Nova York, que acaba sendo uma cultura de terror, onde os outros jovens negros acabam mudando seus hábitos, para que não sejam ligados a esses jovens, então assim, é uma série que mexe muito com a cultura norte-americana, e que mexe muito com o racismo, mexe muito com preconceito, estereótipos, e é uma série que merece ser assistida, apesar de muito triste, apesar de muito tensa, os cinco, eles são exonerados, e sim, eu vou dar esse spoiler, porque a série já está disponível há muito tempo, porque é difícil você ver cada episódio, é muito forte, acontecem muitas coisas, mas você começar a assistir, sabendo que no final você tem a esperança de que algo bom vai acontecer, é algo que até me motiva a assistir, é um spoiler? Bem, está na Netflix, eu não considero um spoiler, mas eu acredito que a série seja uma das que eu mais gostei, eu não sou fã de produções dramáticas, apesar de assistir muito, porém, é uma das séries dramáticas que eu faço questão de recomendar, até mesmo, para que a gente não possa só ter um olhar mais amplo sobre tudo o que acontece nos Estados Unidos, mas também para que a gente possa ampliar a nossa visão sobre nós mesmos, sobre nossa política, sobre os nossos estereótipos, sobre o nosso preconceito. Então, é uma série que eu gostaria muito que você assistisse, vai ser pesado, vai ser difícil no começo, mas vai valer a pena. Eu não acho que nós deveríamos admitir a algo que nós não fizemos. Ok, nós continuamos lutando. Beijo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de seguir nosso canal e, principalmente, acionar o sino para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que chega por aqui. Bye, bye! Tchau, tchau!